Depois que eu comecei a me interessar mais por treinar mira no Valorant, eu me deparei com os mais diversos treinos que você pode imaginar, afinal o YouTube tem muita coisa, mas teve um em especial que eu via com frequência, e esse era o famoso treino do Nats, e caso você não o conheça, ele é um pro player de Valorant, que chama atenção por sua mira simplesmente insana. E o treino que ele faz pra ter essa mira toda é o seguinte, você tem que ir no The Range e fazer 15 repetições de sem bots, 15 vezes bots no difícil, e jogar 5 vezes o mata-mata, um treino que só de falar já sabemos que é bem cansativo, mas eu me interessei por esse desafio e comecei a fazer esse treino que todo mundo fala. No primeiro dia que fiz esse treino eu percebi que sim, ele é muito cansativo, e como eu já falei pra vocês, por não ter muito espaço no mousepad, eu uso bastante a movimentação do pulso pra mexer a mira, e isso fazia com que eu ficasse bem cansado com esse treino, mas mesmo com essa má primeira impressão, eu completei o treino e puxei a Ranked. Eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo. Eu te ajudo, eu te ajudo. Os caras daqui gostam de escrever as coisas, né? Estão aqui, estão aqui. Eu acho que é um inimigo. É, o cara vai ter. Vambora, vambora. Gesta um 30 segundos. Gesta um inimigo. Está no fundo do bônus. Spike noção B. Muito bom. No primeiro dia tudo começou muito bem, e eu tive um bom resultado inicial. Órbide, veneno ativo. Veneno a sombra. Tem meio, tem meio. Machando toxinas. Basta a carazinha, eu vou marcar do B. Fica a Spike. Me seca aqui, mas não acredito. Abate. Mas lembra que esse treino é cansativo? Pois é, os efeitos disso começaram a surgir logo depois. Afinal, após três partidas, a minha mira que estava boa começou a ficar inconsistente e eu passei a pinar na maioria das oportunidades que eu tinha. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Não, só. O que que é que eu... Peguei a... Tem réis. Ah, vacilei, vacilei. Mas enfim, era só o primeiro dia. Logo após, eu ia me adaptar e as coisas iam melhorar consequentemente. Confia. Bom, no segundo dia eu fiz o treino completo. E fui pro competitivo todo esperançoso de que dessa vez, as coisas seriam melhores. Mais um meio miado. Por que eu tô sozinho nesse bombi, né? Eu acho que a gente tá miado mesmo. Direito. Com menos salve. Ó, vamos ver. E realmente, começaram melhores. E eu estava até indo bem. Spot em 8, velho. Vambora. Acaba com eles. Encontramos um. Sorte no chão. Ah, resta um inimigo. Mas foi nesse dia que eu percebi um certo padrão. Pois como o treino era cansativo, nas primeiras partidas eu jogava numa boa. Mas depois da terceira, o cansaço no pulso acabava me boicotando de certa forma. E eu passava a pinar mais do que quando eu era prata. E o resultado disso é triste, pois naquele dia, eu tomei um 13 a 0. E após perder várias, eu fui de 20 pontos do Zap 2 ao Zap 1 com apenas 30 pontos. E isso em apenas um dia. Então algo estava errado e eu tinha que dar um jeito. No terceiro dia eu voltei a um fire naquele treino. E fiz com mais vontade do que nunca. Eu estava realmente focado em dar um jeito na minha mira e voltar de encontro com as vitórias. Foi aí onde as coisas começaram a mudar. Pois quando eu puxei a ranked, era claro que a minha mira estava muito melhor. E o último jogador vivo. Onde faço é um inimigo. Metal, metal, Rakal. Toxinas subindo. Pode vir suas costas, não cuidado. Baixando toxinas. Oh, paquinha boa. Ah, tá. Achei que era eu de novo. Tem dois atrás da parede, velho. Bora. Vem, gente, time. Vambora. É, corno. E até os treinos de Flix começaram a dar resultado. Alguém me ajuda aqui, velho. Viu o chamber. Viu o cara do meio. Tem meio aqui. Viu a jet recorrer. Mas cá entre nós, após um tempo jogando, aquelas velhas pinadas aleatórias seguiam me perseguindo. Caralho, o que tá acontecendo comigo, rei? Bike plantada. Restam 10 segundos. Bike plantada. Restam mínimo. Trem da... Vou te encontrar. Marquei o... Ah, velho. Foi mal, velho. Foi mal, foi mal. Mas mesmo assim, o retrospecto do terceiro dia foi bom e eu novamente fiquei na porta do Zap 2. O quarto dia foi um tanto aleatório, pois finalmente eu havia voltado a ganhar, mas a minha gameplay estava bem michuruca. Depois a gente entra no fundo. O chamber meio. Inimigo do supermigo. Inimigo no ar. É, velho. Uma tela tão ruim de ver que até o chat estava pedindo socorro. Acaba, pelo amor de Deus. E no quinto dia, após bater esse treino, eu não vou nem mostrar clipe pra não entristecer ninguém. Só vou mostrar uma imagem bem assustadora. Meu amigo, 5 derrotas seguidas. Minha confiança já não existia, minha dignidade foi embora junto. E foi nesse fatídico dia que eu resolvi parar com esse treino, pois se eu continuasse, ia parar no Platina facinho. A verdade é que eu não consegui me adaptar a essa rotina de treino, e não estou falando que essa rotina é ruim, só estou dizendo que comigo não deu certo. Pois se você procurar na internet, vai ver muita gente que faz e ama esse treino do Nats. Aliás, tem um vídeo do ABW que eu recomendo pra vocês, onde ele mostra a experiência dele com essa rotina. E a experiência dele é bem diferente da minha. Por fim, resolvi voltar ao treino do Pancada, que é a rotina que já dá certo pra mim. E um dia após, eu que estava zerado no Zap 1, já consegui voltar pro Zap 2 após 6 vitórias seguidas. Ou seja, é melhor eu focar no que está dando certo. Mas e você, já fez o treino do Nats? Se sim, qual foi a sua experiência com ele? Comenta aí! E se você quer assistir um cara que está tentando recuperar sua dignidade, me segue lá na Rochim e venha acompanhar o meu trabalho. Faço lives por lá e os horários estão aí na descrição. Então é isso, até a próxima e valeu! E aí E aí